Música Fala galera, bem vindos ao Dicas e Pescas Hoje mais uma dica para vocês Já ouviram falar em diagramação de varas de pesca? Não? Então a gente vai falar sobre isso agora Bora para a vinheta Música Bom galera, vocês já ouviram falar sobre a alma de vara Que eu já passei para vocês no vídeo Para você se atentar na compra da sua vara Quando você for comprar uma vara Ou for mandar fazer, adquirir uma vara customizada Para tomar certos cuidados E também vou falar de uma coisa que muita gente não sabe Que é a diagramação da vara Ou seja, quando foi assentado os passadores no seu blank O que acontece? Ah, o que é diagramação? Bom, a diagramação o pessoal coloca no teste A vara em 45 graus Vou mostrar para vocês aqui uma que tem esse problema E verifica se a linha está tocando no blank Certo? Ele põe ela em 45 graus Dá o puxão, dá a tensão na linha E aí ele nota se a vara faz o trabalho Sem encostar no blank Só trabalhando nos passadores Que é como eu vou mostrar agora A diagramação para quem não conhece Estou colocando aqui no detalhe Aqui é um segmento que geralmente os customizadores Os montadores de vara Assim como eu também faço as minhas varas Eles seguem Tudo bem Ele segue pelo que está no padrão Mas pode acontecer de falhar Geralmente por causa que um blank não é igual ao outro A forma dela ser feita não é igual Então ele usa como guia Essa diagramação Só que ele tem que se atentar a fazer esse tipo de teste Que eu vou fazer agora para vocês aqui Eu estou com a minha vara aqui Vou puxar aqui um pouco de linha Para vocês verem Que a minha tem esse problema Vamos ver se eu consigo mostrar um detalhe para vocês Pode ser na mão Do jeito que eu estou fazendo aqui Ou Apoiado em algum lugar Um diagramador Eu vou puxar primeiro aqui Depois eu vou tentar colocar no detalhe Vai passar aqui na minha frente Vamos ver se vocês vão conseguir ver aqui Eu vou puxar E olha só Nem comecei a puxar Ela está aqui Ela está aqui Reta Nem comecei a puxar E ela já me mostra Três Praticamente três pontos aqui Onde Aqui já até Nesse ponto aqui Ele já até transpassou Tá Eu vou colocar ali Na outra Com detalhe Para vocês verem Deixa eu tirar essa folha aqui Notem aí a ponteira E eu vou puxar aqui Vou virar ela de cabeça para baixo Para vocês verem Está vendo que a linha está passando lá Nesse detalhe aqui A linha aqui Ela não está encostando Correto? Quando eu puxo Em 45 graus Olha lá Nem foi tanto E ela já ultrapassou Olha o outro ponto ali também Vocês podem notar Que está encostando no blank Tá? Então o que acontece galera? Ah Rivaldo Perdi minha vara Já estive vendo no No vídeo de alma de vara Que a vara também Quando está errada Fica ruim Porque pode quebrar Aqui no caso Também com a briga do peixe Acontece Você ficar brigando Desse jeito aqui É capaz de quebrar a vara Só que gente Eu tenho essa vara aqui Já há muito tempo Tá? Não é de agora Que eu tenho essa vara Se você souber trabalhar Sua vara Você não vai ter problema Com quebra Tá? Então eu sei como trabalhar Que nem eu falei No outro vídeo Quando a gente percebe O problema Depois de ter comprado Não tem jeito mais Não tem como mais resolver O que a gente faz? Tem que se adaptar A vara Você não vai dispensar a vara Porque você não está Jogando dinheiro fora Então Infelizmente A gente tem que fazer isso Ou Vou te dar duas opções A primeira é o seguinte Ou você pega E manda Um cara que sabe mexer Um customizador Não é um cara que sabe mexer Um customizador Que sabe mexer com vara Que mexe com vara Se você gosta da vara Você quer Continuar usando Você investe um pouquinho Mais nessa vara Pede para a pessoa Profissional Olha Já explica a situação Ela está fora da alma de vara Ela está totalmente Montada errada E ela está com problema De diagramação De passadores Ele vai pegar a tua vara Ele vai desmontar E vai fazer tudo de novo Essa é a primeira opção Que eu te dou A segunda opção É você se adaptar Ao jeito da vara Não está perdida Você só vai ter que dar Um jeitinho aí De pescar com ela Bom A gente se atentar A esses detalhes aí Que acontecem Que infelizmente A gente só aprende Apanhando Ou então Tendo informações Como a gente gosta De passar aqui para vocês Fica a minha dica Para vocês aí Se inscrevam no canal Curtam a nossa página No Facebook Dá uma olhadinha No nosso blog Rivalribas.blogspot.com.br E é isso aí galera Siga no Instagram e Twitter Um abraço Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON